Como é que faz um trato lá assim para as pessoas? Vamos aqui primeiro, aqui ó, todo o nosso sistema de marcação de consulta, a gente conseguiu eliminar aquela fila que tinha na frente de Vascapa antigamente para marcação de consultas. A gente chegava de madrugada ali, aqui o pessoal, como tem na central de marcação de galpão lá, né? Então a gente criou um call center com a tecnologia bem avançada, onde nós temos 20 linhas telefônicas, 20 troncos e peso, VoIP. E aqui, a gente pode? Qual é o pessoal lá? A boca primeiro de alegre, dia 26, quinta-feira, nove da manhã. Aqui ó, nós temos dois. Isso, doutor Celso primeiro. Ela e ela que atendem nesse momento, não tem ninguém esperando, né? Não, obrigada. Esperamos a fila já. Ninguém esperando? Já será uma fila. Deixa, deixa, entra uma ligação aqui. Entendeu, ginecologista, hematologista e oftalma. Aqui até agora? 93 pessoas foram atendidas, 17 pessoas não quiseram ficar esperando o tempo de ser atendida e 110 ligações recebidas. Nesse momento tem uma pessoa em atendimento. Então esse sistema aqui tem todo um sistema de estatística, qual o horário que foi, o maior horário de atendimento de PIPA, para a gente poder estudar e fazer o feedback do sistema. Estão entendendo, estão entendendo. Aqui a gente tem arquivo, aqui é uma parte administrativa toda monitorada. aqui é uma pequena coisa aqui. Bom dia, bom dia. Estão preparando? Bom dia. A gente está sendo preparado. Isso. Eu posso ver isso, tudo bom? Oh! Olha isso. Marcas. Marcas, que é uma área inteira. Então estacionamento foi... Um grande problema que a gente tinha lá no... São Cristóvão, era estacionamento. O médico demorava para chegar, porque não tinha onde estacionar. Então a gente fez questão de ter um estacionamento aqui, para os médicos colocarem seus carros. Tá vendo? Local grande. Todo... Paisagismo legal. Os aparelhos ar condicionado todos no teto, tá vendo? Tem que ir lá continuar aparecendo. Preservamos a arueira ali, que é nativa aqui, tá vendo? Isso. A arueira. Aqui são os compressores da odontologia. Odontologia. Uma parte médica agora. Bom dia. Bom dia. Essa obra aqui ficou parada, há quatro anos. Quatro anos. A Laíba correu no quente terminar. Aqui nós temos dez consultores médicos, tudo uma certa. Tudo uma certa. Tudo uma certa. Bom dia, bom dia. Esse aqui, por exemplo, é um consultório pediátrico. Entendeu? Estou falando assim. Papéis da bebê. Todos os consultores têm um notebook e uma impressora. Todos são... É... Tem toda a impressão online. Online? Todos pelo computador. Aqui é aquele... Estou colocando aqui centro odontológico. Aqui. Nós temos quatro consultores com esse. Todos novinhos, todos... Vamos ver se tem algum atendimento aqui. Enfermeiro. 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 Posso... Pergunta se eu posso entrar aí. Posso entrar aí. Posso entrar aí. Se não, ela não existe. Isso. Isso. Qual é a média de atendimento diário aqui? Ela vai passar aí... Por nota de passar informação, cada pessoa vai passar... Ah, informação do seu setor. Isso. Ah, tá o cara. É, que é responsável aqui pela... Pela odontologia. Ah, tá. São quatro consultores. Você vê que... Um padrão bom. Entendeu? Bem bacana. E a gente atende aqui... Aqui é um plano. É um programa de saúde que... É um programa de saúde que atende a parte médica e odontológica. Plano de saúde, normalmente, ele só tem a parte médica. Médica ou dent... Odontológica. Médica e odontológica. Médica. Ele tá de esterilização. Toda a parte de preparação do... 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 Dos equipamentos, do material todo que vai ser usado... Terra. Continua falando. Todo... Todo material que é utilizado e preparado aqui. Esterilizado, tudo aquilo. Essa é a esterilização. Nem parece que é público, né? Não parece não, rapaz. O dedo que estourou, a gente teve que trocar. Padrão altíssimo. A primeira, essa exigente dela, essa enfermeira, elas cuidam dos pacientes, essa linha tem enfermagem, entendeu? Onde, de repente, tira a melhor pressão de um paciente, dá um tratamento mais especial. Mais especial de enfermagem, viu? É. Todos os consultórios que eu falei são... Nesse jeito. Tem algumas coisas grandes. Você já conhece, não é? Já, não conheci. Tem mais café dentro da bolada. Já acabou. Já, já, já. Aqui ele já acabou. Ah, já acabou? Aqui é a recepção, né? Tudo bom, Jaqueline? O que acontece é o seguinte... A gente acaba fazendo... Claudio, qual o objetivo desse encontro? O objetivo desse encontro é fazer uma prestação de contas. Já que a gente está em fase de troca de gestores, né? Hoje à noite, na Assembleia Unificada, deve acontecer a indicação ou eleição de um presidente do Pascaf. Então, a gente continua na parte em prestigiosos que a gente conseguiu fazer nesse período de mandato. Por que você tem que ter esse período de mandato? Nesse período de mandato, nós reestruturamos o Pascaf, voltamos a conceder todos os benefícios que o Instituto de Previdência tinha deixado de conceder, como pensões, aposentadorias. Ficou um ano meio parado a assistência médica. Então, nós não só retornamos a assistência médica, como inauguramos a sede nova aqui do Pasmede. Então, nós deslocamos todo o atendimento médico para o Pasmede, sendo que a sede de São Cristóvico é exclusivamente para atendimento previdenciário, benefícios previdenciários. Como é que você avalia o seu benefício? Eu avalio de forma muito positiva. Eu sou suspeito para falar da minha própria gestão. Todo mundo procura legitimar o que faz, né? Mas eu sou bastante crítico de mim mesmo e tenho certeza que a gente evoluiu bastante, tá? Não só em termos de organização, mas em termos de humanização do nosso funcionamento. Nós implantamos ginástica laboral, fisioterapia laboral. Nós temos os funcionários da autarquia nutricionista que faz atendimento especializado. Nós temos o NUSAT, que é um programa interno que nós temos de saúde do trabalhador, onde o funcionário da autarquia, ele vai ter uma programação de atendimento médico e odontológico. Agora, você acha que esse reconhecimento, ele veio no sentido que você foi convidado por essa nova administração municipal permanecer à frente de uma autarquia tão poderosa, tão importante para o município? Você fala da consercafe. É uma satisfação, Odonde, ser reconhecido. Eu acho que não é o salário, a produção, eu acho que cada pessoa, cada servidor que chega e desce um comentário positivo, isso também é uma satisfação que você não imagina o tamanho. Então, a gente faz mais em função das pessoas do que propriamente das organizações. As organizações, elas servem para que a gente atinja objetivos, né? Mas o que vale mesmo, no final, é um objetivo que você alcança, humanizando o atendimento, com as pessoas reconhecendo que você conseguiu dar alguma contribuição na sua passagem por aquele setor. A gente sabe que o setor é público, não tem dono, né? Ele é de todos, entendeu? Eu acho que a gente tem que, sinceramente, fazer o nosso melhor. E isso eu procuro fazer, tanto no embascafe quanto na consercafe. Procuro me desdobrar de noite, às vezes não durmo, pensando o que eu vou fazer no dia seguinte, qual a ideia nova que eu vou ter. Então, eu acho que isso que é a chave de sucesso. A pessoa tem boa fé e não me desconto para, durante aquele período que esteja lá à frente da instituição, se não alcançar os objetivos. Você é livre dos principais. Quais são os atendimentos? Aqui, no caso do País Médio, é só para fazer uma observação, dos institutos de previdência aqui do estado do Rio, acho que do Brasil, se não me engano, que mantém o produto de saúde, é só Cabo Frio e mais outro município. Porque todos os municípios só têm institutos de previdência só. Não tem essa parte de assistência médica, tá? E aqui na parte de assistência médica, nós temos atendimento por praticamente todas as especialidades. Não só atendimento médico, como também atendimento odontológico. Fazemos todos os tipos de exames e até então as cirurgias que não estavam sendo realizadas. Mas já estamos fazendo cirurgias oftalmológicas e agora estamos credenciando um hospital para fazer cirurgias também eletivas. Você chegou num período pesado que foi a intervenção na Concercafe. O que foi feito nesse período? Você fala em relação a Concercafe? Em relação a Concercafe, eu busquei a Concercafe realmente num período difícil, entendeu? Nós tivemos que fazer uma reestruturação administrativa, tivemos que entrar num período de emergência para reconduzir os serviços da autarquia a uma normalidade e numa curva ascendente de atendimento às demandas da população. Então, nós planejamos objetivando uma melhoria geral na qualidade do serviço que é prestado. Não chegamos ainda a acreditar 50% mais elogios que a gente possa ter à frente da Autarquia Concercafe. Nós procuramos dar sempre uma transparência em tudo o que a gente faz para que as pessoas possam acompanhar. Mas eu diria a você que a Concercafe pode muito mais. Ela pode alcançar um rendimento de 80% a 90% de satisfação. Com a chegada da nova administração, o que o senhor pensa em fazer que vai dar continuidade ao seu trabalho? Eu espero que a nova administração, assim como não só essa, mas as futuras administrações, tenha uma coisa pública com carinho, com zelo e sempre olhando para quem é destinatário do seu trabalho. O destinatário do seu trabalho, aqui no caso do Ibascar, é o servidor público que quer se apresentar, é o servidor público que quer ter sua pensão, é o servidor público que está em auxílio de doença. Esse servidor, é para esse servidor que a gente tem que olhar quando administra uma instituição. A gente não tem que olhar para um grupo diminuto, a gente tem que olhar para o destinatário do serviço. E aqui no País Médio, aqui é a mesma coisa. O atendimento médico, nós levamos o atendimento médico para o segundo distrito, lá no segundo distrito, as pessoas se deslocavam para 4% da cidade para serem atendidas. Nós temos a maioria das especialidades já no segundo distrito. Nós tiramos aquela fila horrorosa que tinha na frente do Ibascar, nós hoje fazemos atendimento todo digital através de um calcinho de alta tecnologia, entendeu? Que pode ser copiado inclusive pela Secretaria de Saúde, eu acho que deveria ser copiado, porque nós hoje temos um sistema de marcação presencial, onde as pessoas precisam chegar muito cedo, entendeu? Eu acho que nós estamos evoluindo nos céus, entendeu? A tecnologia está à nossa disposição e a gente tem que lançar a mão dela para estar melhorando a vida do cidadão. Em 30 anos não se troca presidente e hoje vai ser escolhido. Essa semana será escolhido o presidente pelo próprio funcionário, não sobre isso. Então, eu vejo muito bons olhos. Cada gestão indica o seu próprio presidente. Assim como eu fui indicado, todos os outros eram indicados. Eu sou funcionário de carreira, eu sou um servidor público, contribuo com o Ibascar, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo para ter uma boa gestão, uma pessoa que pude no Instituto, é ser uma pessoa que tem interesse pessoal, como o próprio servidor. Servidor público, efetivo, ele deveria estar sempre à frente dessa instituição. E eu vejo com bons olhos uma eleição. Numa eleição, a gente tem a chance de ter uma democratização da gestão do Instituto. Mais alguma coisa? Não, eu só agradeço a presença de você aqui. Acho que é o meu dever, o que eu estou fazendo hoje é o meu dever. Nós estamos em fase de substituição de gestor. E o dever de todo mundo é prestar conta do que fez. Então, eu fiz questão de trazer vocês aqui no Paz Médio, apresentar o Paz Médio, porque é uma instituição que as pessoas passam aqui na frente e ficam olhando, o que será isso? E eu tenho muito orgulho de tudo o que nós fizemos. E eu diria sempre que nós não fazemos nada sozinhos. Eu tenho uma grande equipe, uma equipe qualificada, a minha equipe toda tem qualificação, entendeu? E isso me ajudou muito, porque se dependesse de mim fazer tudo o que eu fiz, sozinho eu não faria. O que é o seu nome? Luiz Cláudio Guilherme dos Santos. Sou professor repetitivo da rede municipal e sou advogado.